olá meus amigos sim viajante estou aqui de novo na esquiboga vim hoje plantar uns pés de cana ali plantei já simuei aqui nas bezerrinhas e agora com vontade de subir a serra aliás desci né serra grande lagoa do ouro embora pra casa hoje é sábado dia de descanso né até então a semana foi de luta e hoje tem que ser um descansozinho eita luta pesada é no sítio tá bom é assim que a gente faz para arrumar alguma coisa na vida eita os pés de jaca logo logo mando vocês pro chão sombra boa mas tem muita sombra que eu vou derrubar os três pés dessa jaca o bichinho ali ó o soninho tá vendo primo júlio o senhor vai adquirir um novinho desse aqui ó bem novinho aquele ali ó tá vendo aí e que o senhor vinha aqui na no pernambuco você pode pegar uma criazinha de soninho e levar para são paulo porque eu sei que o senhor vai cuidar bem de um bichinho é primo júlio aliás bezerrinha tem muita aqui é pé de cajueiro é pequenininha aqui mas tem uns dez pés quase tem que prima vinha para cá tomar um ponche de caju tá vendo aí e aqui é a fazenda esquibolgarralacu fazenda estria olha só para cima como ela é ó eu plantei as cana ali ó embaixo desse pé de pau sai plantando aqui adoidado elas crescendo pelo menos tá vendo elas olhando as bezerra vai comendo a hora que cresce ligeiro é mata eu passei aqui esses dias com a força já tá assim de novo ó é ligeiro por demais ó eu falei por perto das bezerras para ir embora passei o remédio para carrapar tira um pouquinho agora tem que aplicar a injeção depois se deus quiser aqui se eu não me engano isso é agave agave faz corda agora bicho que desgramenta aqui essa bichinha chama laranjinha tem que só a gota para acabar com elas é um trabalho tem que cortar botar veneno cada de coisa também acho que a época de caju chega logo não se demora muito não passa a época agora de jaca logo 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 vem de caju se deus quiser eu vou começar a subida da serra aqui também não é tão confiável na subida aqui é meio ruim meio não toda ruim esse vídeo aqui é só laranjinha o outro que não é laranje laranje do diabo eita Jesus agora vou subir a ser pra chegar em casa é isso aí pessoal mostremos um pouquinho hoje aqui a fazenda de esquiboga e ralacu vocês um abraço e até o próximo vídeo não é que se sim via chancha